Vou vir agora, meus amores, com pêssego, telha e marrom e vamos começar a pintar o nosso chapéu. Eu vou dar início com o pincel de número 8, tá? Nessa parte de cima. Então, vamos lá. Vou vir preencher com pêssego. Ó, vou preencher todo esse pedacinho aqui de cima com pêssego. Ó, preenchi com pêssego. Vou vir com telha. Se você não tiver o telha, pode usar o caramelo. Ó, preenchi com pêssego. Ó, preenchi com pêssego. Ó, preenchi com pêssego. Vou pegar um pouquinho do marrom aqui no cantinho, ó. Vou marcar mais aqui a minha sombra, olha só, pouquinha tinta, tá? Só mesmo pra marcar a sombra que essa aba aqui faz nessa parte aqui, ó. Eu posso iluminar com um pouquinho do branco ou um pouquinho do palha, vou usar o palha. Ó, com um pouquinho do palha. Olha só, agora a gente vai pintar essa outra parte aqui, tá? Aqui tem um pedacinho, eu vou deixar ele bem pra depois, tá? Vou pegar a partir daqui do meu cabelo e vou preencher, gente, todo esse chapéuzinho aqui, que é bem grande, tá? Com o pêssego, tá? Eu vou pegar o pincel de número 10 pra preencher, porque esse de número 8 aqui é pequeno, né, pra um espaço tão grande. E vou preencher, tá? Vou voltar com ele preenchido pra gente vir sombreando aqui. Olha só, preenchi, gente, olha pra vocês verem como tá seco, tá vendo? Dá até diferença de passar a mesma tinta em cima. Tá bem ventando bastante hoje, minha tinta tá secando muito rápido. E aqui no chapéu, pra ser uma parte maior também, eu vou fazer o uso do diluente, tá? Pra eu vir trabalhar e conseguir mexer nisso aqui, porque olha pra vocês verem, dá pra ver, tá vendo? A diferença, ó, é a mesma cor de tinta. Então, ó, preenchi com o pêssego, vou vir com o telha e vamos começar a assombrear isso aqui, ó. Vou pegar aqui do cantinho do cabelo, ó, vou puxar um pouquinho pra cá. Na borda, eu também vou trabalhar com o telha. Ó, tá vendo? Eu vou passando e espalhando. Um pouquinho de telha na bordinha, ó. Próximo do cabelo, eu coloco mais tinta, né? Ó. E vou espalhando, ó. Na bordinha. Na bordinha. Tá vendo? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho duas entradas, uma aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar mais do telha e vou dar, ó, uma entradinha pra dentro, ó. Do outro lado também. Agora, eu vou vir com a minha luz. Minha luz, minha luz é com o palha, né, ó. Vai ser mais assim, ó, no meio, tá vendo, ó? Tá depositando, ó. E aí, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Vamos lá. Vou pegar um pouquinho do marrom. Mais no cantinho do chapéu, saindo de trás aqui do nosso cabelinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui o pêssego com o pincel número 4. Vou preencher esse pedacinho aqui do meu chapéu. Pêssego. Temer. E o marrom. E o marrom. E o marrom. Agora vamos voltar aqui ao nosso cabelo, né? Vou vir com o pêssego. Vem com o pêssego. E o marrom. 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 Vamos lá. 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 Amarelo. Canário. Ocre. Amarelo. Canário. Vou usar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar. Vamos lá. Agora, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Pronto. Meu cabelo agora, eu vou esperar ele dar uma secada, né? Pra mim vir fazer o acabamento. Vou vir agora com o meu pincel de número 2, o rosa chá. Fazendo aqui o preenchimento, ó. Venho com púrpura. E marco a minha sombra. Com o branco, a minha luz. Eu tô usando aqui o pincel de número 2, mas ele é péssimo, gente, pra fazer cantinho. A cena dele é muito grossa, sabe? Rosa chá. Púrpura. 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 Tchau. 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 Depois eu vou vir retocando o branco com um pincelzinho, né, que dê pra fazer os cantinhos, um acabamento bem bonitinho, porque esse daqui, gente, não dá. Já passando a tinta, ele vai, a cerda abre, fica grossa. Mas vamos aqui. O miolinho, tá? Vou continuar, gente, com essas corzinhas aqui em tonalidade amarelo. Amarelo canário. Se ainda. Se ainda. Vou vir com o marrom. E aí Agora a gente entra na fase de acabamento da nossa boneca. Eu vou começar aqui pelos olhos dela, tá? Vou pegar aqui meu pincel número 2, minha tinta rosa chá. Vou vir fazendo uma sombra aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vou vir com o jacarandá. E aí 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 Vamos lá. 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 E olha que coisa mais linda que tá ficando moxa. Vou vir com o meu filete, vou dar um brilhozinho aqui na boca que já apagou, né? Com o pincelzinho, com o pincelzinho zero. Vou retro, 421. Vou retrocar o brilhozinho do brilhozinho. Vou descer para a blusinha. Vou descer para a blusinha. Vamos lá. Olha só, a blusinha. Olha só. Minha, né? Minha blusinha, né? Minha blusinha, né? Que tu tiver, né? Que tu tiver, né? Que tu tiver, né? Vou estampar, né? Vou estampar com o branco, tá? Vou estampar com o branco, tá? Vou pegar aqui um pincelzinho, vou pegar esse número 2 aqui mesmo, tá? Minha tinta branca, vou posicionando aqui, tá? Eu vou pegar aqui, bater no estêncil mesmo. Olha, eu acho que o meu pituar vai ficar melhor. Bora ver. Olha, gente, com o pituar ficou bem melhor, tá vendo? Achei que ficou bem melhor. Agora, eu vou pegar o meu pincel novamente, número 2, para fazer só a metade, né? Para complementar alguns espaços. Ó, vou colocar uma aqui. E... 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 Pronto. Agora, eu venho com o fundo do pincel, o pêssego. Tá vendo? Tá vendo? O que... Certo. A... Até. Ó, coloquei mais uma aqui, porque tava um espaço muito grande. Vou pegar aqui um filete. Fazer uns detalhezinhos aqui na manguinha. Vamos lá. Vamos lá. Vou retocar minha flor. Vou pegar meu pincel 0421 da Condor. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Você vai pegar o sépia... Vou pegar aqui o branco... Agora, meus amores, com o pincel número 4, eu vou vir com palha novamente, né? Porque hoje o palha tá que tá. E vou vir, ó, aplicando um brilhozinho, né? Ó. No nosso cabelo. Ó. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.